Fala pessoal, JM no início do vídeo aqui pra trazer uma dica muito importante, muito boa pra vocês, tá? O Kawaii voltou a pagar para quem baixar o aplicativo, isso mesmo. É o primeiro link na descrição, o primeiro link fixado no top dos comentários. Baixe agora mesmo, porque a promoção dessa vez é de 500 reais, tá? Isso mesmo, você baixa o aplicativo e imediatamente você já ganha ali 250 reais. E usando o aplicativo, por mais 7 dias você ganha os outros 250 reais. É uma promoção por tempo limitado, beleza? E você sim, saca o dinheiro direto para o seu Pix ou para a sua conta bancária, como você desejar. Então corra, porque é por tempo limitado. 500 reais aí pra quem está baixando o aplicativo do Kawaii, beleza? Link na descrição e link fixado no topo dos comentários. Aproveite a promoção, tá bom? É isso mesmo, nação, a apresentação de Gustavo Scarpa no Flamengo está confirmada. Isso mesmo, está confirmada o dia da apresentação de Gustavo Scarpa no Flamengo, tá, nação? Segundo informações da imprensa esportiva, como eu venho trazendo aí nos vídeos anteriores a esse, tá? Gustavo Scarpa é esperado no Rio de Janeiro na quarta-feira pela manhã, tá bom? Quarta-feira dia 20, próxima quarta-feira agora já, pela manhã no Rio de Janeiro, tá? Ele é esperado então pra ir direto ao CT do Flamengo, pra estar aí tendo uma reunião ali com a direção do Mengão e obviamente assinando o seu contrato e segundo informações na própria quarta-feira mesmo, pelo período da tarde, Gustavo Scarpa estará sendo então apresentado na equipe do Flamengo. Então temos aí dois dias, três dias, vai? Três dias então pra apresentação de Gustavo Scarpa acontecer aí na próxima quarta-feira, dia 20 de dezembro de 2023, tá? Gustavo Scarpa chega então aí pra fazer uma dupla, uma parceria ali no meio de campo com a Rascaeta ou pra substituir o Rascaeta, porque sim, a Rascaeta tem propostas aí do futebol da Arábia e pode deixar a equipe do Mengão a equipe do Flamengo, beleza, nação? Então resumindo pra vocês, é isso, Gustavo Scarpa, quarta-feira então vai estar assinando o seu contrato e será apresentado pelo Flamengo.